Esta semana, que passou, vai ficar na história da ignorância e da insensibilidade com a educação brasileira. A ignorância como ela foi construída, a ignorância por abandono da educação. E a insensibilidade como os assuntos da educação estão sendo tratados. Veja, senhor presidente, que em poucas horas, em poucas horas de distância, três fatos absolutamente inacreditáveis aconteceram no Brasil. Primeiro, 27 governadores propõem reduzir o salário dos professores. Isso é inacreditável. Segundo, o analfabetismo de adultos aumentou de um ano para o outro. Quem pode imaginar, no século XXI, o analfabetismo aumentando de um ano para o outro em qualquer país do mundo? Quem pode acreditar que isso pode acontecer em um país que é uma das grandes potências econômicas do mundo? Que vai fazer a Copa do Mundo? Que vai fazer as Olimpíadas? E o analfabetismo aumentando, senador Randolph. E terceiro fato inacreditável. A polícia espanca professores. Veja bem que tragédia essa semana mostra na cara da educação brasileira. Governador propondo reduzir salário de professor, o analfabetismo aumentando e a polícia espancando professores. Mas é isso que está acontecendo, apesar do inacreditável que possa parecer. Não há muitos momentos na história de qualquer país do mundo, salvo em ditaduras, em que professor apanha da polícia. E no caso da ditadura brasileira, quando algum professor apanhou na rua, é porque era uma manifestação de todas as categorias, de todos os cidadãos lutando pela democracia. Não era o espancamento direto a um professor. Era o espancamento aos democratas do país. Agora, o que nós vimos no final da semana passada foi muito grave. Foi o espancamento direto por uma polícia, quando a gente comemora 25 anos da chamada Constituição Cidadã, a polícia espancando professores. Espancamento direto por uma polícia espancando com cacetetes, usando balas de efeito moral. Gases de pimenta. Isso a gente viu porque os professores ocuparam a Câmara de Vereadores. Isso foi feito em nome de libertar a Câmara para que os vereadores pudessem se reunir. Ora, os professores estão parados há 50 dias. Os vereadores não podem ir à Câmara durante dois, três dias. Dois, três dias de vereadores não poderem se reunir no plenário da Câmara, inclusive podiam se reunir em outras partes, em muitas salas, justifica a polícia entrar batendo nos professores. E o fato de professores estarem 50 dias quase fora da aula não justifica uma medida rápida de parte das autoridades. Eu fui, governador. Eu sei o sofrimento que é ter professor em greve. Eu sei o sofrimento maior ainda de ter professor em greve sem poder atender as reivindicações que eles apresentam. Porque nem sempre as reivindicações que eles apresentam são passíveis de serem atendidas. Eu sei que há sindicatos de professores que radicalizam em um nível que não dá para ser atendidas reivindicações porque são essas ambições dele, são essas propostas que geram a credibilidade junto às bases. Eu sei o sofrimento que é de um dirigente comprometido com a educação quando vê seus professores em greve, muitas vezes por causa da intransigência de sindicatos. Mas nada, nada justifica o uso da polícia contra professor. Nada, nada. Não fosse por nenhuma outra razão. Como é que fica a cabeça das crianças quando vêem seus professores sendo judiados, apanhando, sendo batidos, espancados nas ruas? Como ficam essas crianças? Qual é o respeito que elas vão ter pelos professores nos dias seguintes ou se vão tratá-los como heróis e jogar pedra nos governantes? Nós não podemos deixar passar de uma maneira pacífica, tranquila, os fatos que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro nesses últimos dias com espancamento de professores. Mesmo que sindicato seja intransigente, não justifica a violência. Justifica o diálogo, a paciência. Eu sofri com greve de professores. E sei que isso é uma das coisas, senador Adolf, que nos faz não querer ser governador. Mas nada justifica o uso da polícia. E nós vimos que houve esse fato nesses dias. Mas não é só isso. Ao lado da polícia espancando o professor, aos 25 anos de uma Constituição democrática e cidadã, a gente assistiu os governadores, pedindo para que o governo federal apresente um projeto de lei aqui no Senado determinando a redução do salário dos professores. Porque, de acordo com a lei, em vigor, a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, o piso salarial deve ser 1.864, um reajuste de 19,6%. Os governadores querem que uma nova lei limite este aumento para apenas 1.676. Logo, eles querem uma redução de 1.864 para 1.766. Eles querem propor, portanto, um roubo de R$ 188,00 no salário de cada professor que recebe o piso. O pequeno piso, que é hoje de 1.567, e que, de acordo com a lei, passa para 1.864, logo, se passa pela lei, já se pode dizer o salário do professor, o piso, é 1.864 a partir de 1º de janeiro. Se o piso é 1.864, querer pagar 1.676 é reduzir o salário. E é isso que estão querendo. Estão querendo sob o argumento de que não há recursos para pagar. E até é possível. Mas antes, gente, de ver se tinham ou não recursos, por que não analisar os gastos dos Estados? Eu não consegui analisar os gastos, o senador Randolph, de Estado por Estado. Mas, quando eu somei todos os Estados, o que eles gastam com publicidade, para falar apenas em um item, é mais ou menos metade do que custará o aumento do piso salarial. Eu acho que um país pode viver sem governo, gastando tanto em publicidade, mas não pode viver com o professor ganhando tão pouco. Mas o que é mais surpreendente, senador Randolph, é que a Confederação Nacional dos Trabalhadores, o sindicato, de certa maneira, de todos os professores do Brasil, está lutando contra essa redução. Mas não propondo um aumento, propondo uma redução menor. Os governadores querem que, em vez de 19%, o reajuste seja de 7%. O sindicato dos professores, sindicato nacional, chamado Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, está propondo que, em vez de ser 19,6%, seja 10%. Logo, uma apropriação de 9,6% do salário do professor. O que eles defendem é que, em vez de 1.864, o salário seja 1.676. Ora, o que a gente está vendo é algo absolutamente inacreditável. Governadores propondo uma redução drástica do valor do piso e os sindicatos propondo uma redução menos drástica, mas, mesmo assim, redução, mesmo assim, desapropriação, mesmo assim, roubo do salário dos professores. Eu acho que, se eu estivesse lendo isso em um livro de história, dizendo que isso aconteceu 20 anos, 30 anos atrás, eu ia ter mais dúvidas de que isso aconteceu do que acreditar que houve escravidão no Brasil. Mas houve escravidão no Brasil. E, da mesma maneira que houve escravidão no Brasil, está havendo, hoje, a redução de salário do piso do professor. Mas não são só esses fatos que nos chocam, nesses dias, sobre a marca triste na educação brasileira. Nesses mesmos dias, a pesquisa de órgão insuspeito como o IBGE constatou que a taxa de analfabetismo aumentou. Pode-se dizer, alguns, que foi um aumento pequeno. Gente, não há aumento pequeno em taxa de analfabetismo. Essa taxa tem que ser reduzida. Tem que ser reduzida drasticamente. E o Brasil tem os recursos para isso. Como outros países menores que o nosso estão fazendo. Apesar disso, aumentou o analfabetismo em 300 mil pessoas de um ano para o outro. Não é possível que a gente aceite, tolere, professor sendo espancado. Não é possível que a gente aceite salário de professor sendo reduzido. Não é possível que a gente aceite o aumento do analfabetismo de adultos. Se consideram que este período morreram milhares de analfabetos e, portanto, diminuíam o número dos analfabetos por causa de mortes, isso significa que ao termos 300 mil novos, o aumento foi de bem mais de 300 mil para compensar aqueles que ao falecerem diminuíram o contingente de analfabetos brasileiros. Isso quer dizer que não está sendo cumprido o dever de casa de fechar a torneirinha por onde pingam novos analfabetos a cada ano por falha na formação do ensino fundamental. Apesar disso, apesar dessa tragédia, apesar dessa crise, ninguém viu a presidenta da República convocar uma reunião dos ministros para saber gente, o que está acontecendo. Qualquer fato na economia gera na presidente uma motivação grande para reunir os ministros e saber o que fazer. Convoca presidente do BNDES, convoca de outras autoridades e discutem o que é que houve. Mas o analfabetismo aumenta e a gente não vê a presidenta dizer uma palavra, convocar nem mesmo o ministro da Educação, deveria convocar todos, deveria convocar o Conselho da República para discutir o que está havendo. A presidenta Dilma, nesses últimos dias, manifestou no mundo inteiro a sua indignação, inclusive nas Nações Unidas, porque os americanos estavam conseguindo ler as cartas dela, mas não manifestou indignação pelo fato de que aumentou em 300 mil adultos não serem capazes de ler as cartas escritas por seus filhos, as cartas escritas por seus amigos. Eu não posso dizer que fico satisfeito, tranquilo e sem indignação diante do fato da espionagem americana sobre o Brasil. Mas, sinceramente, com todo respeito, mais indignação com o fato de que eles leem nossas cartas é com o fato de que nós temos 300 mil brasileiros a mais não lendo cartas. 13 milhões e meio de brasileiros não sabem ler. Isso é mais grave, muito mais grave do que ter um serviço de espionagem americano lendo as coisas que a gente escreve. isso comprova e é o resultado, me lembro bem, de um momento em que o presidente Lula, ainda em 2003, diante das metas de erradicação do analfabetismo do Ministério da Educação do seu governo, que previa erradicar em quatro, seis anos o analfabetismo no Brasil, ele usou na hora que assinamos um convênio com a Confederação Nacional de Indústria para alfabetizar um milhão de pessoas, ele disse quem come apressado come cru. Como quem diz não precisamos ter pressa na matéria de alfabetização. Está ali naquela frase dele a raiz do aumento do analfabetismo agora. Se simplesmente fizéssemos um programa por ano daquele que assinamos em 2003 com a Confederação Nacional de Indústrias, um por ano daquele, já tínhamos erradicado o analfabetismo. Porque um milhão por ano, doze anos, quase treze, nós já teríamos erradicado o analfabetismo que hoje está em treze milhões. Em vez disso, com a paciência de quem não tem pressa por que não quer comer cru, o governo do presidente Lula, a partir de 2004, extinguiu a Secretaria para a Erradicação do Analfabetismo. Transformou o programa de erradicação em um programa de alfabetização. Abandonou metas, abandonou em busca de resolver o problema e ficou fazendo nos mesmos moldes que o Brasil faz há mais de cinquenta anos em campanhas de alfabetização. Eu creio, senhores senadores, senhoras senadoras, que o que nós vimos nessa semana no Brasil exige uma reflexão profunda. Nós todos estamos sempre falando de que o povo em junho foi para a rua. lutar pela é de que o povo